Opa! O que é aquilo? Eita, vagabundo! Aí sim, hein? Primeira arma que eu tiro. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje vai ser mais um Supply Drop Open. Tô com algumas caixas aqui. Antes de virar a Prexí, resolvi fazer. Tamo aqui, 55 do Prestígio 9. A gente vai entrar no Prestígio 10 agora. E, manos, eu tô com umas caixinhas normais. São as minhas preferidas, porque aquelas caixas de inverno, pelo amor de Deus, hein? Então, sem enrolar, já inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que você tá achando dos vídeos. Comenta sugestão de vídeo pra mim também, que eu tô precisando. Tô querendo ver o que vocês estão querendo ver aqui no canal. Se vocês estão gostando dos vídeos de nuclear, essas paradas assim. Porque aí eu já vou arrumando o conteúdo pra 2018, manos. Mas é isso aí. Sem enrolar, vamos lá. Vamos começar abrindo aqui. Temos 4 caixinhas cagadas. Não, mentira. 4 Suburno de inverno. Temos 8 caixinhas cagadas. 18 caixinhas, mais ou menos. E 6 de inverno, que é a pior de todas, né? Então, vamos começar aqui com as primeiras. Que são essas aqui, mano. É, já começamos bem, né? Nossa senhora. Só os trem maneiro. Nunca vi isso na vida. Olha. Por que diabos eu tô tirando coisa de inverno na caixa normal? Essa caixa normal faz isso, véi? Que viagem é essa, mano? Ó, opa. Opa. Ah, meu Deus. Empunhadura. Nossa, que delícia, hein, cara? Muito bom. Adoro empunhadura. Meu Deus. Só tem mais 4 caixas. Não tiramos bosta nenhuma. 3 caixas. Nada de novo. Não é possível. 2 caixas. Vamos no rush aqui, viado. Beef Anko. Cara, eu gostei desse cartãozinho. Curti esse cartãozinho. Mas não vou usar. Talvez... Eita! Eita! Ah, não. Ah, não, mano. Não me vem com o Rope Heróica, não. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eu só tiro o Rope Heróica nessa desgraça. Vamos abrir os de inverno aqui? Já vou acabar com essa merda. Vamos ver. Opa. Opa. Nada. Tem mais 3. Opa. O que é aquilo? Eita, vagabundo. Aí sim, hein. Primeira arma que eu tiro nessas caixas. Eu acho que eu já abri umas 200 caixas dessa. Primeira arma que eu tiro e já acabou o evento, velho. Que viagem é essa, mano? Vamos ver se eu consigo tirar mais uma. Achei bonitinho. Gostei dessa arma. Aí, bosta nenhuma. Não é bosta nenhuma. Meu Deus do céu. Vamos abrir as outras. Pelo menos essa caixa é bonita. Vamos abrir essa aqui, ó. Até bugou as caixas. Mas vamos lá, né? Bosta nenhuma de novo. Cinco caixas. Vamos ver se agora vai sair alguma coisa. E nada. E nada de novo. Oh, que delícia, hein, cara? E nada de novo. Falta duas. E mais nada. Meu Deus do céu. E nada de novo. Essas caixas em verde são ótimas. Elas são lindas, cara. Nossa senhora. Bom pra tacar fogo nessa bosta. Meu Deus. Agora sim começa a brincadeira, mano. Agora nós temos 18 caixas. Vamos ver o que que rola aqui nessa bagaça. Ó, ó. Ai, meu Deus. E eu já tinha essa merda. Eu já tinha. Vamos lá. Me dá uns bagulho maneiro aqui, viado. Opa. O que é isso? Eita. GPMG épica. Vou ter que ver isso aqui. Vou ter que ver isso aqui. Vamos ver. Tô até com aquela GPMG aqui, que eu tenho que terminar uma challenge. Vamos escolher ela aqui. Ó. Maneirinha, hein. Deixa eu ver. Ó. Bonitinha, cara. Que maneiro. Olha só, moleque. Aí sim, hein. Essa arma nem é forte não. Imagina. Um LMG que não tem recoil, viado. Olha que cartucho bizarro, mano. Nossa, ela é muito boa. Vamos ver a picaretinha aqui. Que eu ganhei. Piqueta. Ó. Essa heróica ainda é mais bonita. Mas essa aqui é maneira, cara. Ó. Caraca. Tá tudo combinando agora essa classe, hein. Ó. Arminha de ouro. Você troca pra piquetinha de ouro. Bem. Bem. Vambora. Abrir mais caixa. Deixa eu ver a animação dela. Nossa, cara. Bonito. Bonito. Achei maneiro. Vamos lá. Continuar abrindo as caixas aqui. Tem mais 15, velho. Tem mais 15. Pode ser que a gente tire uns bagulho melhorzinho aqui, cara. Até agora nada. Quatorze. Não. Não. Treze. Vambora. Me dá. Me dá um. Eu quero uma arma heróica, velho. Quero uma sniper heróica. Nossa, se eu tirar uma sniper heróica, mano. Caralho, viado. Mano, essas caixas são mil vezes melhor que as caixas de inverno. Que porra é essa? Já tirei três armas novas das armas de inverno? Olha só, cara. Vamos ver aqui a Gower. A Gower é heróica, viado. Nossa, que arma bonita, cara. Mano, olha que arma bonita. Aí me explica. Essa porra nem tem cromado. Por que é cromado de jeito? Mano, as próprias variantes já é cromada, velho. Os caras cagaram muito com essa camuflagem. Nossa, ficou bonita, cara. Vou ter que jogar com essa arma. Olha isso, cara. Deixa eu ver a animação dela. Nossa, muito maneiro. Muito maneiro. Vambora. Abri mais, né, viado? Já tiramos umas arminhas pica aqui, vi. Três armas novas? Não é possível, isso. Opa, opa. Uma arma, uma arma. FG-42. Nem uso. Nem uso, cara. Quero arma heróica. Me lança uma arma heróica. Outra, né? Que eu já tirei uma, vagabundo. Nossa, mano. Essas caixinhas são muito boas. Essas caixinhas aqui são as melhores de todas, velho. Não tem como. Ó, olha isso. Olha isso, cara. Tá que é um uniforme, mas é heróico, velho. Mano, pelo amor de Deus. Essa caixa é muito boa. Ó, ó, ó. Ó a arma, ó a arma. Ah, meu Deus. Me dá a arma. Só tem mais cinco, viado. Até agora, nada. Nada. E nada, de novo. Quatro caixas, mano. Pelo amor de Deus. Me dá mais uma arma. Só mais uma arma. Pode ser épica. Pode ser épica. Por favor. Por favor. Duas caixas. Duas caixas. Olha o tanto de duplicado que eu tirei. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo por que que eu tô tirando os bagulho, velho. Ah, os cara... Os cara acrescentou. Os cara... Véi, esses caras são muito cuzão. Os cara acrescentaram os bagulhos de inverno nas caixas normal. Ou seja, dificultou mais ainda a chance de você tirar as coisas que você queria, velho. Agora que dificultou mesmo, velho. Nossa, os cara é cuzão com força, hein, cara. De qualquer forma, essa caixinha continua sendo a melhor. Mano, rendeu. Rendeu esse supply drop opening. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, mano. Ficou muito bonita essa arma. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Manos, no mais é isso aí. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma